A tutela já ficou de nos ouvir e as nossas reclamações há algum tempo, já enviamos o pedido da audiência há tempo demasiado no nosso entender, como não fomos recebidos vimos cá mostrar as nossas reivindicações e o nosso descontentamento. Quais são as vossas reivindicações neste momento? Nós temos uma carreira estagnada, está parada na água a nossa carreira, temos guardas com 22 anos à espera de promoção, temos um sistema de avaliação vetusto, em algumas formas até consideramos ilegal, temos toda a carreira parada, estagnada, há uma série de regulamentos que deviam ter saído já e sido publicados em 2014, estamos em 2022, queremos já ser tempo de serem publicados. A que outros problemas atravessa a guarda prisional? Sabe-se que há um déficit de guardas, pode-me descrever essa situação? Isso é o nosso maior busilis, mesmo a falta de guardas. Nós devíamos ser, pelo mapa pessoal da Direção-Geral, quase 5 mil, somos 4 mil e 100, os concursos abrem, neste momento não chegam os candidatos para o número de vagas. A tabela remuneratória das forças de segurança, no caso do corpo da guarda prisional, tem de ser revista, porque senão esta carreira e as forças de segurança dificilmente vão encontrar candidatos para as suas fileiras. O déficit, neste momento, não chega, chegará à volta de 800 guardas, mas vai-se agravar nos próximos 2 anos, 2, 3 anos, porque temos em condições para ir reformado cerca de, passa de 800 guardas também. Há alguma intenção de entregar algum documento ao Ministério da Justiça ainda hoje? Lá está, a intenção da parte do sindicato é sempre estabelecer pontos de diálogo e temos aqui um documento para entregar à nossa tutela. Haja boa vontade da tutela, nós estamos prontos a dialogar e está aqui o documento para ser entregue.